Uma pessoa da tua família, um parente seu, falou algo sobre você na tua ausência, escuta porque é por isso que Deus te parou aqui, uma palavra que foi lançada de um parente sobre a tua vida, e Deus vai te avisar, vai cair por terra aqui em nome de Jesus, oh glória, eu tô arrepiado, hoje é 31 de outubro, terça-feira, e tem um parente seu, alguém que faz parte do ciclo da tua família, que falou algumas coisas sobre a tua pessoa e você não tava lá, você não tava, mas o teu Deus tava e viu, e te trouxe nessa revelação pra falar contigo, escuta que eu tô todo arrepiado, já coloca seu nome nos comentários que eu vou orar pela proteção de Deus na tua vida, pela blindagem espiritual de Deus sobre a tua casa, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta com o coração, com uma estrela, com mimo, o Senhor te recompensará, escuta, que eu não sei por qual motivo essa pessoa não consegue, se alegrar com a tua conquista, escuta muito bem, e revela a Deus que é um parente, não é da tua casa, da tua família em si, mas é alguém que faz parte da tua parentela, essa pessoa, vocês até não se vê com tanta frequência, e era uma pessoa que você sentia uma admiração, você olha pra ela e vê nela uma admiração, uma pessoa mais antiga, agora escuta, porque eu não sei qual o motivo que ela deu lado pro inimigo, e o bichinho da inveja, do ciúme esmordeu ela, porque Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, e essa pessoa não conseguiu absorver a manifestação e a prosperidade de Deus na tua vida, ao ponto de ela comentar com uma outra pessoa da tua família, eu vejo como se fosse uma conversa, sabe, entre parentes, tios, tias, assim, primos, pessoas mais distantes, que você não tem a frequência de ver sempre, e conversa vai, conversa vem, falaram de você, citaram o teu nome, e disseram, até o fim do ano, ela não vai conseguir manter a imagem que tá querendo manter, porque alguém olha pra você e acha que você tá querendo se exibir, alguém olha pra você e acha que você tá querendo se mostrar, pelo contrário, é Deus na tua vida mostrando o que ele faz, e basta, só que escuta com atenção, porque Deus tá dizendo que não vai gerar intriga, isso não vai ter esse bafafá, o inimigo tá caindo por terra, porque Deus vai mostrar ainda mais que ele é na tua vida, e aqui nessa revelação, o propósito de Deus é te dizer que você tá blindada, tá blindado, tá escondido, tá protegido contra toda língua mentirosa, contra toda língua que se levanta em juízo, contra toda palavra negativa que é lançada contra a tua vida, tá caindo por terra agora em nome de Jesus, na tua vida não vale palavra negativa, na tua vida não vale palavra de inveja, na tua vida não vale palavra, sabe, de soberba pra tentar te derrubar, pois o Senhor te abençoa, e aquilo que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar, é muito forte, Deus já foi na tua frente, quebrou a maldição, quebrou a corrente, quebrou toda palavra de engano, palavra negativa, palavra de maldição, foi neutralizada em nome de Jesus.